Atenção, se programe que segunda-feira tem novidade lá no Delta Bong, né? Sabe quem tá chegando por lá? Eu sei, hein? Mais uma loja da Vila Flex Colchões! Ê, Marcelo, equipe toda, parabéns! Gente, a inauguração você tá convidado, viu? Você que tá assistindo o programa, passa lá pra ver a loja nova. É a loja novinha da Vila Flex, é a Vila Flex crescendo cada vez mais na nossa cidade. Que legal, né, gente? Que vê as nossas empresas prosperando. Parabéns, Vila Flex! E ó, que seja muito abençoada essa loja nova aí. Vai ter café da manhã, hein? Café da manhã pra você lá, dia 9, segundona. A gente vai tá lá tomando um cafezinho, a gente espera você também. E toda a equipe da Vila Flex, parabéns! Dentro do supermercado Delta do Bong, nova loja, inauguração segunda-feira, então, às 9 horas da manhã. Estaremos lá aproveitando os descontos também, né? Valeu, Marcelo, um abraço!